Já publiquei aqui no canal a análise completa dos dois novos fones da Samsung, o Galaxy Buds 3 e o Galaxy Buds 3 Pro. Neste vídeo eu quero trazer um comparativo detalhado para explicar as reais diferenças entre um modelo e outro. Deixa eu me apresentar para quem está chegando, meu nome é William, este é o Lado Tech, aqui eu trago diversos conteúdos sobre tecnologia, desde fones de ouvido até análises completas de celulares. Para não perder os próximos vídeos é só inscrever-se e ativar as notificações. Se você quiser comprar um desses dois fones, aqui abaixo tem links confiáveis para você. Esses links são links de lojas parceiras e você não tem ideia o quanto que ajuda o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube. Mais de 90% dos produtos que nós trazemos aqui para o canal não são patrocinados, ou seja, nós vamos lá e compramos com a nossa verba sempre para garantir que você esteja por dentro dos lançamentos. Esses links ajudam bastante para continuar produzindo nossos conteúdos. A primeira pergunta que vale a pena responder é justamente uma das maiores atualizações que a Samsung fez, uma não, duas das maiores atualizações nesses novos modelos. Estamos falando da integração nativa com o Galaxy AI e também do comando por voz. A boa notícia é que estas duas tecnologias estão presentes da mesma maneira, mesma compatibilidade, 100%, tanto no Buds 3 quanto no Buds 3 Pro. É possível dar comando de voz para pausar a música, tocar a música, avançar para a próxima música, retroceder para a música anterior e também aumentar ou baixar o volume do seu fone de ouvido. No Spotify, Play Music. A música começou a tocar imediatamente, olha só. Stop Music. Next Song. Foi para a próxima música. Stop Music. Play Music. Preview Song. Voltou para a música anterior, eu posso inclusive aumentar ou diminuir o volume por comando de voz também. Volume Up. Ó, aumentou aqui o volume. Volume Up. Volume Down. E a outra boa notícia, caso você não tenha assistido nenhuma análise, tanto do Buds 3 como do Buds 3 Pro, você pode utilizar o comando de voz em qualquer celular Android. Abrindo parênteses, eu até recomendo que você assista também a análise desses dois produtos, porque lá tem muito mais detalhes do que nesse comparativo. Aqui eu trarei as informações mais importantes que o pessoal tem mais dúvidas sobre esses dois modelos. Partindo para a integração nativa com a Galaxy AI, que é o modo intérprete, esse sim, você precisa de um celular Samsung que tenha compatibilidade e esteja ativa a Galaxy AI. porque a primeira coisa que você encontra quando você embarca em sua jornada para se tornar um livre é, e assim como a matriz social, há uma matriz de negócios. Agora, essa matriz social, ou apenas a matrix de que todos falam, é uma teia de ideias e crenças que atuam como âncoras para a sua mente, para dar sentido ao mundo. Bom dia, meu nome é William. Poderia me apresentar o cardápio do restaurante, por favor? Aqui no caso está do português para o francês. Aí ele utilizou o microfone do Galaxy AI para ter uma melhor dicção. Pode perceber que ficou certinha aqui o que ele entendeu da minha voz para traduzir. Já respondendo a dúvida, você precisa de um celular, por exemplo, da linha S23, S22, S24, S23 e S22, nem todos os recursos estão nativos, mas por exemplo, S24 para frente, bem como Z Fold 6, Z Flip 6, você tem inclusive todos os modos de intérpretes disponíveis. Indo para a questão de design e construção, uma dúvida muito comum também, era saber se os dois estojos tem carregamento sem fio, porque geralmente a linha Pro tem carregamento sem fio, mas a linha sem ser Pro não tem. E neste caso, tanto o Buds 3 quanto o Buds 3 Pro tem carregamento sem fio. Inclusive os estojos são basicamente o mesmo, só mudando o encaixe interno para os formatos diferentes de fones. E falando em formatos, o Buds 3 Pro é o intra-auricular e o Buds 3 é o auricular, que na prática isso vai trazer diferença na fixação e no conforto. O Buds 3 Pro, fonezinho com borracha, costuma ter uma fixação um pouco mais firme em relação ao auricular, onde você somente encaixa não exercendo nenhuma pressão. Por outro lado, costuma ser um fone mais confortável também. Em relação a conexões, ambos são iguaizinhos, o Bluetooth 5.4, com essas características ao lado. Nem vou me aprofundar muito aqui para não perder o seu tempo. A bateria também, não vou me aprofundar muito, a única diferença mesmo aqui é na bateria, na autonomia do fone em si, esses fones intra-auriculares e auriculares, você tem duas autonomias, a autonomia nativa do fone e a autonomia incluindo o estojo de carregamento. E basicamente, no final das contas, incluindo o estojo de carregamento, ambos têm a mesma autonomia. De todas as dúvidas que o pessoal tem, a mais pedida é em relação à qualidade sonora, diferenças desses dois fones. A construção do fone, o formato do fone, a questão do Buds 3 Pro ter a borrachinha e o Buds 3 não ter, em questão física mesmo, já contribui para que o Buds 3 Pro tenha uma qualidade de som melhor. Para os mais leigos, se você pegar dois fones idênticos com o mesmo hardware, abrindo parênteses, aqui o Buds 3 Pro tem um hardware mais avançado, eu já volto para explicar um pouco sobre isso também. Mas para concluir o raciocínio, o fone intra-auricular, por ter a borracha, a vedação melhor nos ouvidos, já contribui para que não tenha passagem de ar ou de som de dentro para fora dos ouvidos e nem mesmo ruído de fora para dentro. Os fones com borrachinhas já têm um isolamento acústico melhor, entregando uma percepção de áudio melhor. Então tenha em mente que fones auriculares, eles terão uma presença menor de grave, um pouquinho menos volume, além de também entregar um ANC menos eficiente na maioria dos casos, que inclusive vou falar um pouco mais adiante. Só que no caso aqui do Galaxy Buds 3 e Buds 3 Pro, aqui nós temos também uma diferença a favor do Buds 3 Pro no hardware. Enquanto o Buds 3 é construído com falante único, um falante simples, que emite as frequências desde as graves até as agudas, o Buds 3 Pro foi construído, pensado, para ter essa divisão de frequências. Então você tem o tweeter responsável por emitir os sons mais agudos e o woofer responsável pelos sons mais graves. Só por isso você já tem uma divisão de frequências de forma física. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um home theater versus uma soundbar. Tem muita soundbar que dizem que entrega um 5.1, 7.1 efetivo, mas na verdade é uma percepção aliada aos softwares. O 7.1 e 5.1 efetivo só existe se você pegar um home theater e espalhar de fato as caixinhas no cômodo da sua sala, porque de fato os sons estão vindo em diferentes direções. Somente por isso que foi comprovado na prática, após diversos testes aqui e muitas músicas, que o Galaxy Buds 3 Pro entrega uma imersão e nível de detalhamento superior ao Galaxy Buds 3. Se você olhar as especificações técnicas, os dois fones de ouvido têm os mesmos codecs AAC, SBC. E se você tem um celular Samsung, ainda pode utilizar o codec SSC, que é um codec de baixa compressão, disponíveis apenas para celular Samsung, que na prática te habilita um áudio de alta definição, 24 bits, 96kHz, em questão de transmissão, até 6 vezes mais de quantidade de informação em relação aos codecs padrão. Agora, importante, não me interpretem mal. Dizer que o Galaxy Buds 3 Pro é melhor, entrega mais graves, mais níveis de detalhamento em relação ao Buds 3, não significa que o Galaxy Buds 3 seja um fone ruim. Pelo contrário, ele é um fone muito, muito bom, levando em consideração que ele está na categoria de fones auriculares. E honestamente, tem esse tipo de público que não suporta uma borrachinha dentro dos ouvidos. E neste caso, você estará muito bem servido e servida com o Galaxy Buds 3. Aproveitando o gancho das diferenças dos formatos, isso também acaba impactando na efetividade do cancelamento de ruído ativo. Mais uma vez, física, não é justo você pegar, por exemplo, um fone auricular que tem ANC e dizer, nossa, esse ANC é horrível, é pior do que um fone que eu tinha, um fone X que eu ouvi, só que aquele fone X que você ouviu, que você tinha, era um intraauricular. Esse comparativo não é justo. Colocando o Galaxy Buds 3 na categoria dele de fones auriculares, a efetividade do ANC que ele entrega é bem boa. Porém, comparando ao Galaxy Buds 3 Pro, que somente por ter a borrachinha já tem um isolamento passivo, aí sim estamos falando que o Galaxy Buds 3 Pro tem um ANC bem mais efetivo. Em todos os testes que eu fiz aqui, desde ruído de trânsito, ruído simulando voo na turbina de avião, simulando cafeteria, simulando também ruído ambiente de aeroporto, o Galaxy Buds 3 Pro foi melhor em todas as situações. Isso falando apenas em efetividade de ANC. Se falando em recursos de ANC, o Galaxy Buds 3 Pro tem dois recursos adicionais que o Buds 3 não tem. O primeiro recurso é reconhecimento de sirene. Por exemplo, se você está no trânsito aí, e está com cancelamento de ruído ativo, ao detectar uma sirene, ele acaba mudando do modo de ANC para o modo ambiente, que é justamente o que o Galaxy Buds 3 também não tem. Você não será capaz de, por exemplo, utilizar o Galaxy Buds 3 com o modo ambiente. Mas honestamente, faz até sentido não ter modo ambiente no Galaxy Buds 3, uma vez que ele é um fone que não tem a borrachinha e não tem o isolamento total do ruído externo que entra nos seus ouvidos. Então, naturalmente, o Buds 3, por ser um fone auricular, você terá uma sensação de estar ouvindo um pouco também do ruído ambiente. Por isso que ele não tem uma efetividade tão boa quanto o Buds 3 Pro. Para concluir, na hora que você for fazer a listinha de qual fone escolher, se lá no topo da lista está qualidade sonora, volume, graves e também ANC, o Galaxy Buds 3 é para você nem perca muito tempo, por exemplo, pensando em comprar o Buds 3, vou dar uma chance, porque de repente você pode se decepcionar um pouquinho, principalmente, se você nunca usou um fone auricular. Agora, o Galaxy Buds 3 é para aquelas pessoas que colocam, por exemplo, o conforto no topo da lista. E honestamente, pessoal, em sua categoria de auriculares, o Galaxy Buds 3 entrega, assim, qualidade de som, volume e também ANC de destaque. Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que aqui abaixo tem links para você comprar tanto o Buds 3 quanto o Buds 3 Pro. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.